Olá irmão e irmã, paz esteja com você nesse novo dia. Hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro, estamos na 32ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 7, os primeiros seis versículos, do 1 até o 6. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam escândalos, mas, ai daquele que produz escândalos, seria melhor que ele lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestei atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o, se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num dia e sete vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É inegável que algumas palavras do Senhor Jesus, alguns mandamentos, algumas exortações, se tornam muito difíceis de serem ouvidas e vividas. Assim eram para os apóstolos, para os discípulos, assim é para nós hoje. Certamente, entre uma das coisas mais difíceis de serem praticadas, nós lemos no Evangelho de hoje, é a capacidade de perdoar. Todos nós temos essa dificuldade. Existem pessoas que têm mais dificuldade que outras, mas todos nós temos grande dificuldade de conceder perdão, de conceder uma nova chance àquele que nos ofendeu, àquele que nós esperávamos muito e acabou nos dando pouco, acabou nos traindo. O Senhor Jesus, ele exorta no Evangelho dizer, olha, se ele vier sete vezes pedir perdão para você, você perdoa sete vezes. Quando os apóstolos ouviram isso, eles ficaram perplexos, como eu e você até hoje ainda ficamos. Como é que vai acontecer isso? É possível uma coisa dessa? Mas quem consegue isso? E por isso que os apóstolos pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. Esse é o segredo para vivermos o mandamento do perdão. É ter uma fé capaz de perceber que as atitudes das pessoas, as ofensas que recebemos, não podem apagar o amor que nós vivemos, que nós sentimos, que nós transbordamos. O mal que as pessoas nos oferecem não pode ser maior do que o bem que nós oferecemos a elas. Para isso, é preciso ter fé. É preciso suplicar ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Eu desejo viver a Tua palavra, eu quero viver esse mandamento do perdão. Por isso, nesse novo dia, aumenta a nossa fé. Façamos como igreja essa súplica conjunta, todos nós suplicando ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé para vivermos a reconciliação, o perdão entre nós, com aqueles que estão distantes e com aqueles que estão perto. Por intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.